De saudade, me bate no meu coração Preciso dizer que eu te amo, pra você E aí meu camarada, eu vou ver com a força, rapazinha Fala com a forma de sentir, tá? Eu sou tão quente, eu Não é um belo jeito de falar de amor, sem falar de ti Você não é um valeu, é um valeu, é um valeu, é um valeu E foi pra terminar, porque que começou, com esse prazer eu sei Joga a mão em cima, joga a mão em cima e canta A sua parte vai! De saudade, me bate no meu coração E aí meu camarada, eu vou ver com a força, rapazinha De saudade, me bate no meu coração Preciso dizer que eu amo, pra você Sai do chão, rapazinha Sol! Parar nos meus olhos, vem me dar um beijo Vem com a gente, desde que eu te quero, te faz Vem deitar no meu coração, vai, não sei Tudo é tão perfeito, o modo que a gente faz, todas junto ao mar Nem o infinito que tem o seu olhar, nem toda água do mar Nem o infinito que tem o seu olhar É saudade, me bate no meu coração Sei que é tarde, mas não é o infinito que tem o seu olhar É saudade, me bate no meu coração Preciso dizer que eu amo, pra você não vai Oh, 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 oh E aí